Fala as frontas, fazemos um vazio de um passado É hora pra gente fazer as contas, o nosso balanço já foi fechado Tirando o que ficou pra tarde tanta, é pra usar que agora não vale mais Te amei demais, não te amei, o carnaval é meu Deus, o meu lençol já sou eu e ti E esse é o sonho legal, acordar e morrer, o melhor é dizer a Deus Te amei demais, não te amei, o carnaval é meu Deus, o meu lençol já sou eu e ti Te amei demais, não te amei, não te amei, o meu lençol já sou eu e ti E esse é o sonho legal, acordar e morrer, o meu lençol já sou eu e ti E esse é o sonho legal, acordar e morrer, o meu lençol já sou eu e ti E esse é o sonho legal, acordar e morrer, o meu lençol já sou eu e ti E esse é o sonho legal, acordar e morrer, o meu lençol já sou eu e ti E esse é o sininho legal, acordar e morrer, porque vem aqui no gelo. Tu me cansaste também, meu bem Te alegre, mas o carnaval é meu bem Os teus lençóis do meu bem E os teus sonhos então te acordarem do meu O melhor é dizer adeus O melhor é dizer adeus O melhor é dizer adeus